Com os leitos de UTI Covid-19 cada dia mais ocupados, o sinal de amarelo que alerta sobre a situação passa a ficar vermelho, anunciando piora na pandemia. O Comitê de Operações Emergenciais emitiu uma nota nesta segunda-feira muito preocupada com a situação da Covid-19 no estado do Piauí. E principalmente porque a população não está cumprindo as regras básicas para evitar a proliferação do novo coronavírus. A Polícia Militar tem responsabilidade de fiscalizar os decretos com as regras preventivas e a cada novo estágio da pandemia tem intensificado o seu trabalho. Ainda no primeiro decreto, a primeira providência que nós tomamos foi de cunho preventivo. Então antes mesmo dos horários restritivos, nós fomos a todos os bares e restaurantes das nossas áreas. Em especial, eu posso falar da Grande Santa Maria da Codipe, onde eu estou comandando agora o 13º. E a gente agiu preventivamente. Então nós fomos em todos os bares, restaurantes, aqueles pontos onde costumavam haver aglomerações, passando e orientando os proprietários em relação aos horários de funcionamento, que ainda eram permitidos para funcionarem. A médica Marilis Borba lembra que a Covid-19 é uma doença nova e que a ciência está sendo rápida no combate. No entanto, é preciso que a população faça a sua parte. Por favor, não se aglomere, porque isso está fartamente demonstrado. Você sabia que no ano de 2020 foram publicados 87 mil trabalhos científicos no mundo relacionados à Covid-19? Portanto, é uma batalha, é uma guerra, mas ainda nós não ganhamos essa guerra. Nós vencemos algumas batalhas, mas ainda falta vencer a guerra. Só com a vacina e os três procedimentos que você tem que ter. Lavar as mãos, usar máscara e manter distanciamento social. Para chegarmos ao modo de vida parecido com o que tínhamos antes da pandemia, é necessário que cada um faça a sua parte, pois só assim voltaremos a ter um sinal verde para um abraço e um aperto de mão sem medo. A gente só vai poder fazer isso quando essa pandemia passar. Ou pelo menos quando ela for controlada, quando a vacina chegar para todos nós. E afinal de contas, nós é que temos que fazer neste momento a nossa parte para conter o vírus. Então, fique em casa e a Polícia Militar está aqui disposta a ajudar o cidadão, como sempre.